Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar de um Deus que é tão grande, mora no meu coração. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Seu braço é a ponte na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Amém. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir Me jogaram em um calabosto na tentativa de apagar meus sonhos Sonhos que um dia eu sonhei pra mim Mas o sonho de um crente não pode morrer Mesmo que seja esquecido pelos seus irmãos Podem falar de mim e dizerem Me obrigarem a ficar sozinho Mas Deus garante que está comigo e eu sou perdi Olha eu aqui Ninguém vai me perder essa grande a vitória Pois o sonho se escolheu e escreveu a minha história E que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo é da pessoa que eu já tinha vestido Espanhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra eu poder, oh, eu errei Quando mais um tempo passa a ser para mim Não compreendo muitas coisas que me aconteceram Mas eu sigo um Deus que me ama Que me escolheu e me tirou da lama E não é pouca tempestade que vai me destruir Mesmo que eu seja excessivo pelos meus irmãos Tenho certeza que no caminho Deus se preparou pra mim E quem quiser a Deus sabe, espere Quem está vivo, oh, Deus e me veja É Jeová que foi me veja E eu sobrevivi Olha, eu tô aqui E quem vai me pedir a saber a minha glória Pois foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E quem me diga, um queira ou um queira Eu estou aqui Olha, eu tô aqui Olha, eu tô aqui O inimigo é da atenção que eu já tinha vestido Espanhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha, eu tô aqui Aleluia